Uma mulher de 26 anos foi assassinada pelo ex-marido. Ele não aceitava o fim do casamento com Karina. Fabíola Correa é a repórter. Cenário de um crime chocante. Ela morreu muito jovem, ela tinha a vida toda pela frente. E veio um monstro desse matar minha filha. Karina e Juliano, um casal recém-separado. Ela era vítima de agressões. Ele, um homem dissimulado, que não aceitava separação. Ele aparentava ser outra pessoa. Ele não parecia ser o que ele era de fato, né? Karina tinha só 26 anos. A mãe no quarto, sentou no sofá, cortou o pescoço e foi pra lá. Deitou do lado dela. No hospital, sob custódia da polícia, ele teria alegado legítima defesa. Tá falando besteira, que minha filha aqui fez isso com ele, mas não foi, que meu neto viu tudo. Karina tinha medida protetiva. Ele continuava com ameaças. Eu vou acabar matando ela. Tô com muito ódio, muita raiva, muita mágoa no coração. Vou acabar matando ela. A revolta de uma mãe que se despediu de quem tanto amava de maneira precoce. Minha filha era minha companheira, ela era a madrinha do meu filho, ela era a companheira dos irmãos, né? Que ela tinha mais seis irmãos. É tudo, minha filha era tudo. Juliano teria premeditado tirar a vida da ex-companheira? Ele pegou, matou ela com um facão, né? E ele tinha outra faca. Ele tinha mais quatro debaixo da cama, então ele tava com um plano B, um plano C, pra, de alguma forma, pegar a Karina e fazer isso que ele fez. O crime aconteceu em uma das casas deste condomínio, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A Karina havia pego o filho na escola e ligou pra família, dizendo que, como chovia muito, viria pra casa do ex-marido e aproveitaria pra pegar alguns pertences dela, que ainda estavam com ele. Durante a noite, os vizinhos relataram ouvir uma intensa discussão entre o casal e gritos também da criança, do filho do casal. Quando a polícia chegou aqui, dentro do imóvel, encontrou o casal gravemente ferido, um ao lado do outro. Encontrou também o facão, usado no crime, e outras duas pequenas facas no sofá do imóvel. Os peritos ainda constataram haver muitas manchas de sangue, algumas delas na porta dos fundos da residência, o que pode dizer que um deles tenha tentado fugir depois de que tudo aconteceu. Então havia muito sangue no local, eles estavam, assim, bastante machucados, não tinham condições de serem ouvidos naquela data, então eles foram socorridos. Ela ficou seis dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. No enterro, amigos e familiares se despediram com saudade. É um sentimento de dor, mas eu tenho que ser forte pelo meu neto, pela minha filha, que ela agora não pode mais falar. Após a cerimônia, a mãe e o padrasto de Karina nos recebem no local do crime. Eu olho para dentro, eu vejo minha filha lutando, porque tem a mão dela na parede, tem a mão dela na porta, então eu vejo minha filha lutando pela vida, né? Dona Ana Paula revela que a relação com o ex-genro era boa. Tinha um bom relacionamento, tanto é que ele é padrinho do meu filho. Ele não mostrava que ele era esse monstro, né? Que ele é, não sei, não é nem monstro, né? Não sei nem qual a palavra certa para chamar ele, né? Karina ficou casada com Juliano por 11 anos. Há apenas 15 dias, entrou com o pedido de divórcio. E isso já gerou uma agressão dele contra ela. Só que os vizinhos relataram à polícia que as agressões e discussões eram constantes. E a Karina escondia isso dos familiares para não preocupá-los. Mas a vizinha falou que eles brigavam direto. Eram constantes. Ela falou até que essa câmera aqui que tem aqui gravou um chute que ele deu nela perto do portão. A mãe acredita que no momento que a filha foi buscar o neto na escola, o ex-genro já se aproximou, já ameaçou e a obrigou a vir para cá. Ela trazia o menino para a escola, buscava ele na escola, voltava para a minha casa, não ficava aí. Então, acho que a partir do momento que ela entrou, ele não deixou ela sair. Eu acho que foi isso. O ato de terror aconteceu em frente ao filho do casal, de 9 anos. O menino viu a mãe sendo morta e, de acordo com as evidências, quem empunhava o facão era o próprio pai. Em certo momento, ele conseguiu fugir aqui da casa, foi até a vizinha e foi a vizinha quem acionou a polícia militar. Só que já era tarde demais. Em áudio, Juliano disse a um amigo o que pretendia fazer. Eu vou acabar matando ela, estou com muito ódio, muita raiva, muita mágoa no coração. Vou acabar matando ela, estou falando para você. Vou acabar estragando o resto da minha vida que eu tenho, vou matar ela. Eu não aguento mais, não aguento mais, só por ela mentir esse tempo todo para mim. O cara vinha trazer ela aqui na porta de casa. Na porta de casa, o cara deixava ela aqui enquanto eu estava trabalhando. Falei com ele, para ele pensar no filho dele, pensar na família e parecia que estava tudo certo, até aconteceu o ocorrido. Você chegou a alertar a Karina sobre esse áudio? Sim, sim, eu passei para ela, falei para ela tomar cuidado. Só que ninguém imaginava que ele era capaz de fazer uma atrocidade dessa. Depois que os peritos foram embora, os familiares ainda encontraram mais facas ao lado da cama. A gente percebe que a Karina estava prestes a ir embora. As roupas dela nos cabides, retiradas, como ela disse, para que levasse os pertences que ainda sobraram. Mais cabides no chão, em meio ao sangue. Aqui a mala dela já pronta, uma das malas aqui já preparada para que levasse daqui de uma vez por todas. Foi nessa casa que Karina, Juliano e o filho viveram durante o relacionamento. Mas ela estava já há duas semanas na casa da mãe, numa cidade vizinha, em Cubatão. A gente vê que o local ainda não foi limpo, mas o trabalho pericial já foi feito. E a expectativa da família agora é a de que Juliano pague muito pelo que fez. Ele tem que ficar lá pelo menos uns 20 anos para ele pagar. Porque quando ele sair, meu neto já vai estar de maior, não vai querer saber dele. Aqui no imóvel, a gente vê que tem bastante sinal de luta corporal. Também é possível imaginar que Juliano, que foi quem se feriu menos, se sentou aqui no sofá e possivelmente tenha sido ele quem tentou fugir e pedir ajuda aqui pelos fundos. Isso porque o estado de saúde dele nesse momento é estável. E no hospital, inclusive, ele alega inocência. Diz que quem cometeu isso tudo foi a ex-mulher. Minha filha jamais ia fazer isso nele. E meu neto falou, meu neto falou, a mãe, eu falei assim, Miguel, o que aconteceu? Ele falou assim, a mãe chutou a parede com raiva. E aí o pai foi lá e pegou duas facas, uma faca e uma tesoura. Ele fala, né? Ele fala faca que ele não sabe, mas foi um facão e a tesoura. E aí pegou e atingiu a mãe. Depois trancou a mãe no quarto, é o que ele fala, né? Trancou a mãe no quarto, sentou no sofá, cortou o pescoço e foi pra lá. Deitou do lado dela. Nós fomos até o hospital, demos ciência a ele da prisão temporária. Orientamos os funcionários do hospital que tomassem as devidas cautelas por se tratar de uma pessoa perigosa e, se possível, isolassem ele. E ele está sob a custódia da polícia militar até que ele tenha alta. Karina era gerente de um mercado e tinha muitos planos interrompidos pela violência. A lição que ela deixa é que ela era muito guerreira, muito trabalhadora, amorosa, família, sempre sorridente. Ela sorria de nervoso, ela sorria de alegria, ela sempre estava sorrindo. Se ele estiver assistindo essa reportagem, o que você diria pra ele? Eu diria que ele é um monstro e perguntaria pra ele por que ele fez isso com a minha filha. O que motivou ele a matar a mãe do filho dele, né? O que é que ele fez isso com a minha filha?